Fala galera, beleza, agora a gente vai testar o trocado aí na linha 700, bora lá Eu vou deixar o download aqui na descrição, beleza Bora lá que a gente tá atrasado já Deixa eu mudar de letreiro aqui, se a gente estacionar com o letreiro errada, você turbia e dá multa E é verdade Vai tacipar, a gente vai virar campo grande agora Olha o tanto de gente ali, eita Dá pra chegar mais pra frente aqui ainda pra tirar a foto da câmera Visão do drone aí pra vocês, ó, mexe com a visão do drone Panorâmica dele agora aí Mexe, embarcando todo mundo aí Terminal de campo grande, bora Estamos dois minutos atrasados já Remerece esse barulho, né? Tá chuvando aqui, né? Passa no teste da chuva Sai do terminal quase cheio Um carro desse seria legal na 700, que é uma linha que tem alta demanda aqui Abri a janela aqui, né? Abri a janela aqui, né? E devagarzinho, senão o jogo trava A gente tá no domingo, se eu não me engano, a equipe está vazia assim Não pode correr muito na chuva, tá? Não pode correr muito na chuva, tá? Abri a janela aqui, né? Bora Teve essa curva aqui, a gente não subiu na calçada, foi só impressão Aqui eu dei mole mesmo, dá pra passar tranquilo Essa linha enche mesmo aqui nesse ponto, lota mesmo Deixa eu ver aqui, vou dar um salve Ah, eu fechei a pô, desculpa, quase que eu matei a velha aqui Respeitar uma faixa verde aí, né? Pra gente ficar econômico Ah, eu fechei a pô, desculpa, 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 desculpa a gente vai encostar aqui na não encostou no poste então tranquilo a gente vai encostar aqui no poste então Peraí, eu vi Jardim América aqui na frente Aqui não passa nenhum Jardim América não, passa Jardim América, que onde é esse? Ah, 748 Tem que trocar, era para a Sessão Geral daqui Não vai Vamos lá. Gente, aqui tá falando que eu tô 80, mas tem que olhar aqui em cima, a gente tá 61. E quanta chuva que peste baixo! É verdade! E aí? 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 Eu acho que eu deixo a molha para trás, zic. Música Bora lá Bora, a gente não pode mexer o celular enquanto dirige o ônibus Deixa eu jogar pra cá, porque eu sou motoqueiro, eu passo aqui do lado desses ônibus aí Sempre deixo espaço aqui pros motoqueiros, que os motoqueiros são gente boa Aí, eu deixei espaço igual a minha cara também Se não abriu, então nós vamos embora Vamos lá Vamos lá Bora Bora Vamos lá 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 Na sua volta, Michael Schumacher. Tchau, tchau. Bora. Vamos lá. 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 Vamos lá.